Enquanto degustava, provavelmente, um cheesecake de frutos do Bosque. Marcelo, teceu considerações sobre o novo Primeiro-Ministro Luís Montenegro. É um estilo completamente diferente. É um estilo... não é lisboeta nem portuense. É uma pessoa que vem completamente de um país profundo, urbano-rural, urbano com comportamentos rurais. O Luís Montenegro, como é que eu hei de vos dizer qual é o Luís Montenegro? Trata-se de um indivíduo com comportamentos rurais, não é? Como é que eu hei de... é um labrego, é um labrego. É difícil de entender, não é? Porque ele às vezes chega-me lá e diz Sr. Presidente, olha, desculpa, eu tenho estado um bocado ocupado, está na altura de sulfatar as sarjeiras. Sabe como é, não é? Porque senão a lagarta dá-me cabo daquilo. Pronto. E também tive a estromar as pencas, que é para as coubes agora, é o tempo delas, e eu quero ter elas prontas para o Natal, para ficarem boas. E o metade do que ele diz não percebo. Estaciona-me sempre o trator à porta, à borda, sempre. E entra-me no palácio, cheio de lama nas botas. No outro dia ligou-me a dizer Sr. Presidente, eu estou aqui com o burro. E eu disse ao Montenegro, você é que se quis coligar com o gás do PPM. Não, não, estou mesmo aqui, é um burro mesmo, estou a bom caminho da feira com dois alqueiros de cebada, que é o que eu tenho aqui. Enfim, na altura do café, o presidente resolveu avançar mais algumas características do novo primeiro-ministro. Totalmente improvisador. Ele começou a convidar os ministros na manhã do dia em que me entregaram a lista. É bom sinal ou...? Não, quer dizer, é um risco, é um risco, pelo telefone. Depois falou com ele. Eram 17, era possível, quando se trata de Estado, foi mais difícil. É por isso é que não foi possível apresentar os nomes todos. Mas, a solução para a lista europeia é tipicamente uma improvisação, que guarda o segredo até ao último minuto. Eu todos os dias tenho surpresas. De fato, até só, foi um enteiro que faz tudo a última da hora. Telefonou para os ministros no próprio dia em que apresentou o governo, porque ele lá no campo não deve ter rede. Lá na cabana onde vive, em princípio, tem um pauzinho no máximo. E, claro, como é evidente, este método de fazer tudo em cima do joelho é uma chateice para mim, porque não me avisa de nada com antecedência o suficiente para eu dizer aos pressos o que é que vai acontecer. Que, como sabem, é 90% a minha atitude.